Oi gente, eu sou a Júlia e hoje eu estou em Lisboa. O meu objetivo nesse vídeo é ensinar vocês a andar por Lisboa de transporte público. Aqui tem várias opções, eu vou dizer qual é melhor para cada área da cidade, quanto custa e como usar. Mas vamos começar com o básico. Lisboa tem metrô, que aqui se chama de metro, eu nunca vou entender porquê, mas eu aceito. Tem os ônibus, que são os autocarros, os trens, que são chamados comboios, e os elétricos, que são aqueles bondinhos fofinhos que você vê nas fotos. Mas na maioria das vezes os elétricos vão ser os mais modernos, aqueles fofinhos que estão sempre lotados. Para andar nesses transportes você vai precisar de um cartão viva Lisboa, que pode ser adquirido numa das máquinas das estações de metrô ou de comboio. Existem dois tipos de cartão viva, um verde e um branco. A diferença é que no branco você não pode carregar nenhum título de transporte para o lado de lá do Rio Tejo. Então o verde é mais abrangente, mas ele geralmente sai nas maquininhas das estações de comboio. No nosso de metro você sempre vai encontrar esse. O cartão custa 50 cêntimos e ele é reutilizável, mas tente não carregar muito dinheiro nele, porque as vezes dá problema e por nada do mundo dobra isso aqui. Os autocarros são o único meio de transporte que você consegue comprar sem ter o cartãozinho, comprando a passagem direto para o motorista, mas você vai pagar mais caro do que carregando previamente. Uma passagem de ônibus ou de metrô no cartão custa 1,50 e a passagem de autocarro comprada na hora é 1,80. No metrô você nem entra sem ter o cartãozinho. O trem é um pouquinho mais caro, ele custa 1,90. E o jeito mais fácil de adquirir as passagens é numa das maquininhas das estações de comboio ou de metrô. Todas as extrações de metrô tem várias dessas máquinas e você pode recarregar o seu cartãozinho ou comprar um novo. Que eu já tenho o meu, então eu vou clicar em recarregar. Depois aqui aparece a opção de tem o cartão recarregável ou não tem o cartão recarregável. Ele tem as opções de passes mensais, que não é o nosso caso aqui, mas só para mostrar que existem. E eu vou recarregar em zapping, que é um dinheiro que você coloca no cartão e daí ele vai gastando ao longo do tempo. Tipo, tu não vai comprar passagem, tu vai comprar 5 euros, colocar 5 euros no cartão e ele vai gastando isso. Você pode pagar com moedas, com cartão ou com dinheiro, mas o cartão aqui só aceita os cartões nacionais. E você pode pagar com notas de 5, 10, 20 ou 50 euros, dependendo da máquina. É o que tiver indicado aqui. Agora eu vou fazer a simulação sem o cartão de viagem, só para vocês verem como que pede. O cartão Viva Viagem, ele custa 50 cêntimos quando você não tem o recarregável a primeira vez. Depois você pode recarregar ele, não precisa mais pagar esses 50 cêntimos. Uma viagem de ônibus ou de metro, aqui o Carris é o ônibus, que é a empresa que faz os ônibus, custa 1,50. A melhor maneira de andar pelo centro da cidade, pelo Parque das Nações, é de metro. Eles são todos interligados, então você pode trocar de linha sem ter que pagar nada a mais com isso. Você consegue cruzar a cidade com esse 1,50. Em todas as estações tem mapinhas explicando para onde você está indo. Para ir para a região de Belém, provavelmente você vai ter que descer na Estação de Métro do Caio Sosotra e optar por ir ou de elétrico ou de congolho. Como o Google manda todo mundo ir de elétrico, eu vou recomendar ir de comboio. É que os elétricos vão estar super cheios, eles são sempre cheios. E a viagem de comboio é um pouco mais rápida e confortável. Os comboios de Lisboa ligam a região metropolitana. Então para chegar em Belém, você vai pegar o comboio em direção a Cascais, que é uma cidade de praia aqui pertinho. Muito bonitinha, inclusive recomendo a visita. Aqui na frente da Praça do Rocio e do Teatro Dona Maria II, você vai pegar um ângulo maravilhoso para tirar fotos. E sem muita gente. Esse mirante fica perto da Caçada da Glória. É por aqui que eu vou descer para pegar o metrô de volta. Eu tenho um instinto muito engraçado. Às vezes eu me distraio e eu estou falando com alguém no WhatsApp, ou sei lá, vendo coisas no Instagram. E daí eu pego e penso, não, eu preciso trabalhar. E daí eu guardo o celular na bolsa, como se eu não estivesse gravando tudo com o celular. E esse é o básico do transporte público de Lisboa, que você precisa saber para conhecer a cidade. Se você for vir para morar aqui, fazer um intercâmbio, ou passar um tempinho a mais, eu recomendo fazer esse cartão aqui, que é com um chip e a sua foto. E ele vai te dar direito a carregar passos mensais. Ou seja, você vai pagar um valor fixo por mês e andar o quanto você quiser. Eu acho incrível. Se esse vídeo te ajudou, dá um like, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram, que eu sou legal lá também. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.